Fala bem Kicks, tudo bom com vocês? Galera, a Motorola resolveu surpreender e lançou no único dia 4 smartphones diferentes. O Moto G73, Moto G53, Moto G23 e mais um aparelho da família Moto E, o Moto E13. Eu vou fazer vídeos separados de cada um deles, você vai conhecer todos aqui no canal. E nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente do Moto G23, que é o verdadeiro sucessor do famoso Moto G20. Trazendo uma performance que realmente chama bastante atenção e não aconteceu como o Moto G22, que perdeu bastante quando se fala em desempenho, quando comparado com o Moto G20. Então aqui no Moto G23 voltou aí o ótimo desempenho através do chipset Helio G85, mais os 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. E o aparelho está mandando muito bem nas configurações técnicas, e você vai conhecer todos os detalhes do Moto G23 aqui nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos, e torne-se o Big Geek você também. Bom, vamos começar falando do design do Moto G23, que até lembra bastante o Moto G53 e o Moto G73. Pelo visto a Motorola vai usar bastante essa identidade visual, com uma aparência mais reta, mais plana, e com a moldura que abriga o conjunto de câmeras com um formato também mais plano e mais reto. Eu particularmente gostei muito do visual do aparelho e achei ele bastante bonito. O Moto G23 traz 8,2mm de espessura e um peso total de 185g, e traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico. Felizmente, nada de micro USB aqui nesse aparelho, ele já traz USB tipo C, e ainda conta com uma entrada para fone de ouvido. E outro recurso bem legal é que ele também traz áudio estéreo. Esse é o primeiro aparelho da família Moto G com sufixo 2 que traz o áudio estéreo. O Moto G20 e o Moto G22 trazem apenas áudio mono. Aqui no Moto G23 temos o áudio estéreo, além do suporte ao Dolby Atmos e entrada para fone de ouvido. Quanto à tela, temos aqui um display LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução HD+, 1600x720 pixels, com a proporção de 20x9, e um detalhe legal é que ele traz a taxa de atualização de 90 Hz. Então, combinando essa taxa de atualização de 90 Hz com o poder do chipset LG 85, podemos esperar uma interface bastante ágil aqui nesse aparelho, e um bom desempenho em jogos considerando a categoria de preço aqui do Moto G23. E falando um pouquinho mais do desempenho, o chipset Helio G85 que equipa o Moto G23 traz oito núcleos, sendo dois deles da série de performance A75 rodando até 2 GHz e mais seis de eficiência energética da série A55 rodando até 1.8 GHz. Então o destaque aqui fica para os dois núcleos de performance da série A75 que vão garantir um desempenho bem legal aqui para esse aparelho. A GPU é a Mali G52 e o Moto G23 também conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Comparando o desempenho do Moto G23 com o Moto G22, tivemos aqui um belo upgrade, já que o Moto G22 vem equipado com o chipset Helio G37, que trazia uma configuração apenas com núcleos antigos da série A53. Aqui tivemos o upgrade para dois núcleos da série A75 e mais seis da série A55, então o desempenho estará bem melhor aqui no Moto G23. O aparelho já vem de fábrica com Android 13 e com uma interface com poucas personalizações, algo que a gente já está acostumado nos smartphones da Motorola. Infelizmente o Moto G23 não trará um menu Moto, que permite você personalizar a interface, habilitar e desabilitar alguns gestos, mas no menu de configurações você pode habilitar ou desabilitar algumas funções, como por exemplo ativar e desativar o atalho para a lanterna. Infelizmente ele não conta com o gesto para você abrir o aplicativo de câmera, mas ele tem um atalho para abrir a câmera, dando dois toques no botão liga-desliga. E falando em botão liga-desliga, o sensor de tais fica na lateral do aparelho, uma posição que eu gosto bastante. A bateria tem 5.000 mAh e na caixa do Moto G23 virá um carregador de 20 watts. Além da entrada P2 para fone de ouvido e do áudio estéreo com suporte ao Dolby Atmos, o Moto G23 trará Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e 5 GHz, mas infelizmente o aparelho não traz NFC. Quanto às câmeras, temos uma configuração até semelhante à do Moto G22. O sensor principal tem 50 megapixels e abertura de 1.8. A lente ultrawide está um pouco mais simples nessa geração, com apenas 5 megapixels e abertura de 2.2, além de um ângulo de visão de 118 graus no Moto G22. E no Moto G20 eram 8 megapixels. E por fim ele traz uma terceira lente de 2 megapixels com abertura de 2.4, usada para o modo macro, com foco fixo. O Moto G23 perdeu a quarta lente, o detector de profundidade, mas confesso para vocês que vai fazer falta nenhuma. Inclusive, a lente macro desse aparelho é bastante simples, traz o foco fixo, então você precisa ficar a uma distância fixa de 4 centímetros do objeto para poder capturar imagens com uma boa nitidez. E a câmera principal traz suporte ao modo Night Vision, o modo noturno dos smartphones da Motorola, então podemos esperar boas fotos aí em situações de pouca luz, pelo menos com a câmera principal. A câmera frontal tem 16 megapixels e abertura de 2.5. O Moto G23 consegue filmar em Full HD a 30 quadros por segundo com a câmera frontal, câmera principal e lente ultra-wide, e também traz suporte ao câmera dupla, tanto para fotos quanto para vídeos. Mas senti falta do cone em destaque, esse recurso não está presente nem para fotos nem para vídeos. O aparelho também conta com suporte ao modo HDR, tanto para as câmeras traseiras quanto para a câmera frontal. E o Moto G23 também conta com conexão Bluetooth 5.1. E quanto à questão das atualizações, como eu falei para vocês, ele vem de fábrica com Android 13, e a Motorola garantiu uma atualização de Android, então ele vai receber o Android 14, mais 3 anos de atualização de segurança. Olha, está longe de ser o ideal, mas pelo menos essa é a primeira vez que o smartphone da família Moto G2 vai receber uma atualização de Android, já que o Moto G20 e o Moto G22 não irão receber nenhuma atualização de Android, pelo menos aqui no caso do Moto G23, a Motorola garantiu uma atualização, então o aparelho será atualizado por Android 14 e vai receber 3 anos de atualização de segurança. E quanto ao preço, o aparelho está chegando no mercado custando R$ 1.599, esse é o preço a prazo, e normalmente existe um desconto de 10% para pagamento à vista. Ainda acredito que não seja o preço ideal, mas é um bom preço de lançamento, e esse aparelho tem potencial para chegar logo logo ali na faixa dos R$ 1.000, R$ 1.200, o que eu considero já um bom preço por tudo que o smartphone oferece. Nessa geração ele ganhou em desempenho, trazendo o chipset Helio G85, além dos 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, uma boa bateria de 5.000 mAh, carregador de 20 watts na caixa, Android 13 com pelo menos uma atualização para o Android 14, som estéreo que é outro recurso legal, uma câmera principal que deve se destacar, não sei como as demais vão se sair, mas pelo menos a câmera principal parece ser muito boa nas especificações. E o aparelho será oferecido em 3 opções de cores, grafite, branco e azul. Bom, o aparelho já está disponível para venda, pelo preço de R$ 1.599, e eu vou comprar e vou trazer aqui para o canal o Moto G23. Então para você saber mais sobre esse aparelho, já sabe, é só se inscrever aqui, ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que chegam aí, para você perder nenhum deles, e poder acompanhar todos os vídeos, todo o material sobre o Moto G23. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, grande abraço, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho